É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumami Games Estamos aqui galera com mais um vídeo de Summoners War Como vocês leram aí no título, duas novidades na minha conta Galera, eu não tenho conseguido parar pra gravar Mas veio muita coisa nova, muita coisa boa, cara Eu tô aqui fechando os eventos E acabei não conseguindo postar o vídeo Mas vieram aí pelo menos Dois top mobs pra mim, cara Eu tô fazendo aquele negócio, tô juntando aqui Alguns Summons Pra poder fazer a Summonada aí De dois anos, quase que eu falei três, né? Dois anos de canal de Katsumami Games Mas nesse inteirinho eu fui Summonando umzinho, mais umzinho E olha só galera, o que que me aparece Uma Josefine Cara, eu tô mega feliz Um bicho top Daqueles top dos top mesmo Tá aqui com o resto de Runa Não repara não, tá bem Foi o que tinha E tô acabando aqui de upar o outro que eu tirei também Poxa, eu já tinha tirado dois agora esses dias E tirei um Jamiri Cara, tu não tem noção do quanto eu queria Um desses dragões na conta, cara Tá certo Poderia ser o Verade? Poderia, mas eu acho o Jamiri muito maneiro Eu curto muito Já fechei o Toa normal com ele Tô ainda aí fechando O Toa Hard Pra poder fazer aí o vídeo Daquela Summonada Diz pra mim aí O que que vocês tem tirado aí nos últimos dias Eu realmente tô com muita sorte Cara, tô Bastante hypado aí Com essa Summonada Quem sabe vem mais um Já pensou? Caramba Nem consigo acreditar Tô também aí com muito cristal E muito Muita mana Não tô conseguindo farmar tanto Porque tô jogando bastante o Skylanders também Tenho feito aqui o básico Feito o GVG Feito os eventos Mas não tô conseguindo ficar muito farmando, né Que é o que gasta realmente os recursos Né Além de tudo A vida muito corrida Ralando pra caramba também Mas É assim Mesmo Galera Eu agradeço já Desde já cada um Cara Que Desses aí Dois anos de Katsumi Games Aqueles que tão Desde o início Aqueles que chegaram aí Essa semana Que tão chegando hoje Cara Sejam todos muito bem vindos Ao vídeo Em agradecimento A Summonadinha aí De dois anos Sai em breve Sai também um vídeo top Galera Vídeo top De Skylanders Essa semana também Sai esse vídeo O da Summonada Talvez saia um pouquinho Mais pro final da semana O de Skylanders Deve sair aí Até sexta-feira Eu agradeço a vocês por tudo Quem não é inscrito ainda Se inscreve Meu muito obrigado A todos vocês Se possível Deixa aquele like Ajuda muito Na divulgação dos vídeos E do canal Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu E fui galera E aí E aí E aí